A partir desta quarta-feira, o Banco Central começa a receber a declaração anual de capitais brasileiros no exterior de 2014. Estão obrigadas a prestar essas informações as pessoas físicas e jurídicas residentes no país que detinham no exterior valor igual ou superior a 100 mil dólares. A declaração deve ser entregue até às 18 horas do dia 6 de abril. O preenchimento da declaração é feito por um formulário eletrônico na página do Banco Central na internet. De Brasília, Carolina Becker.